Olá, senhores pais, meus amados alunos, mais uma vez aqui eu, a professora Jana, professora do pré e do maternal. Estou aqui mais um dia de aula, né, para nós brincarmos, cantarmos juntinhos. Ah, professora, mas eu não estou na escola, só a senhora que está na escola. Como que eu vou brincar com a senhora? Como que nós vamos cantar? Sim, muito fácil. Você não está aí na sua casa? Não está aí na telinha me vendo? Então, eu estou aqui e você é aí. Ah, mas eu queria ir para a escola. Sim, mas nós não podemos, meus amados, né? Infelizmente, vocês estão sabendo, né, o que está acontecendo aí desse donózinho, né, chamado coronavírus. E por conta disso, nós não podemos sair de casa. Eu vim aqui na escola, bem escondidinha, assim, dentro do carro, toda encapadinha, né? Aí, quando eu entrei na sala, eu tirei a minha capinha e estou aqui sozinha fazendo essa aulinha para vocês. Sabe por quê? Porque nós aqui da escola estamos com muita saudade de vocês. Então, nós nos preocupamos, né, com vocês e com a educação de vocês, né? Então, por isso, a professora está aqui, junto com todos da escola, né? A professora veio fazer essa aula para vocês aqui, tá? Então, mas antes de nós darmos início, né, a nossa aula, nós vamos fazer, como todos os dias nós fazemos, o nosso devocional. Então, venham todos, né, venham, sentem, chamam o papai, chamam a mamãe, a vovó, a vovó, o titio, a titia, o irmãozinho, a irmãzinha. Chame todos que estiverem na sua casa, né? Reúnam-se aí, sentem no lugarzinho, né, que nós vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Então, vamos lá, crianças, todas sentadas. Vou esperar um pouquinho, porque eu sei que alguém vai correr no quarto para chamar ou o papai, ou a mamãe, ou a vovó e a vovó. Vamos lá? Já? Todas preparadas agora? Então, sentadinhas, vamos cruzar nossas perninhas, né? Vamos fechar nossos olhinhos e cruzar nossas mãozinhas e vamos cantar assim. E vamos falar? Papai do Céu, papai do Céu, neste dia, nós queremos te agradecer por mais um dia lindo, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos amigos, por todos, papai do Céu. Que o Senhor venha nos cobrir de bênção, de saúde e proteção. Abençoa o nosso Brasil, Senhor, abençoa o mundo todo, papai do Céu. Que o Senhor venha curar de toda essa doença, Pai. E que logo, logo nós possamos todos estar juntos e felizes. Obrigado por tudo, amém. Bom dia, coleguinhas, como vai? A nossa amizade nunca sai. Boa tarde, coleguinhas, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, boa tarde, coleguinhas, como vai? Vamos cantar mais uma musiquinha? Vamos lá? Vamos cantar a musiquinha. Tá, borboletinha. Borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. E por falar em borboletinha, sabe quem é a que está aqui? Ela mesmo, a borboletinha colorida. Pois é, crianças, a borboletinha veio comigo hoje para a escola. Ela disse que queria ver vocês, que estavam com saudade. Muita, muita, muita saudade de fazer, sabe o quê? Chocolate quente. Ela falou para mim que na casa dela, como agora ela não pode sair para nenhum campo, não está estudando porque todas as crianças estão em casa. e ela também está em casa. Então, ela falou para mim, tia Janda, a senhora nem sabe. Agora, lá na minha casa, como eu gosto de cozinhar, eu faço um monte de coisinhas gostosas, comidinhas gostosas, para toda a minha família. Agora, eu sou a cozinheira da casa, a senhora sabia? Aí, eu falei, é mesmo, borboletinha. Ela falou, é, tia Janda, eu faço doce, eu faço bolo, eu faço mingau, eu faço pudim, eu faço comida, comidinhas gostosas. Ah, ela me convidou para ir na casa dela. Mas aí, eu falei, poxa, borboletinha, nós não podemos ir visitar ainda ninguém. Ela falou, por quê? Por causa dessa docinha aí, que a gente não pode sair de casa. Ela falou, ah, tá, eu sei. Aquela que a gente tem que lavar nossas mãozinhas com água e sabão e passar álcool em gel. Eu falei, sim. Isso mesmo, borboletinha. Ela falou, ah, então, por isso, você só não vai poder ir na minha casa. Eu falei, não. Mas, logo, logo, nós vamos estar juntos. Eu vou poder provar o seu docinho novamente. Então, a borboletinha está aqui hoje. Ela veio assim, escondidinha, comigo toda encapadinha, né? Para fazermos a aula de hoje, tá? Mas, ela também tem um recadinho para vocês, tá? Vamos ouvir o que ela tem para falar? Ela vai falar com vocês. Prestem atenção. Olá, criançada. Eu sou a dona borboletinha. Ai, estou com toda saudade de vocês, fofinhos. Vocês nem imaginam. Todas as vezes que eu estou fazendo docinho, eu penso muito, 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 muito em vocês. Saudadecinha de luchar com vocês, sentar, cantar, brincar, correr, pular. Nessa escola que está sentindo muita falta de nós, crianças. Mas, hoje, eu quero dizer para vocês que nós não podemos estar juntos, né? Mas, eu vou estar aqui, vocês na casa de vocês, eu na minha. Hoje, eu estou aqui com a professora para ministrar essa aula. Também quero dizer para vocês, não esqueçam de usar a máscara de vocês, lavar a mão com água e sabão e passar alto cheio, tá bom, criançada? E, logo, logo, nós vamos poder estar todos juntinhos novamente, tá? Bem na borboletinha. Viram, crianças? Como a dona borboletinha está com saudade de vocês, né? Vamos cantar mais uma vez a musiquinha para ela, porque ela já vai. Borboletinha está na cozinha, fazendo chocolate para a maninha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau! Tchau, crianças! Poxa, a dona borboleta já foi para a casa dela, porque nós não podemos, assim, fazer visitas demoradas, né? Então, ela veio bem rápido aqui na escola. Só dar um recadinho para vocês, tá? E, como ela falou, não esqueçam, tá? Lavar as mãos com água e sabão, o rostinho, depois enxuga e passem álcool em gel. Peça para a mamãe colocar, assim, na sua mãozinha, né? E você vai fazer essa higienização, na sua mãozinha, assim, nos dedinhos, para ficar limpinho, né? Para você ficar sempre protegido, tá bom? Coloque a máscara, tá? Não esqueçam de sair com a máscara, sair lá na janela, olhar na porta com a máscara, assim, tá bom? Para estarmos sempre protegidos, tá bom? E hoje, a professora trouxe uma aula legal. A nossa aula de hoje, ela é de matemática. E quando eu falo de matemática, eu falo de quem? Eu falo das formas geométricas, eu falo das cores, né? Eu falo de números, né? Mas, hoje, a aula é com o nosso amiguinho número 1, que também está com muita saudade de vocês. E não é a hora de vocês estarem aqui para brincar junto com ele, tá? Então, o número 1, que está com muita saudadezinha de vocês, Ele vai cantar uma musiquinha, aquela que quando vocês estão pintando o número 1, ele fica lá na mesa dançando, cantando com vocês. Então, junto comigo, com o número 1, você vai cantar e eu quero ouvir. Vamos cantar junto com o número 1? Número 1, número 1 É tão fácil de aprender Esse é o número 1 Legal, né? Mas, o número 1 está vestido, ele está com uma roupa. Ele está hoje todo arrumadinho, bonitinho, né? E a roupa dele é da cor da minha, da farda da escola. O número 1 está de farda. E que cor é a roupa do número 1? Hein? Eu quero ouvir. Muito bem, quem respondeu? Cor azul. Essa é a cor azul. A minha roupa também, a minha farda aqui da escola, é da cor azul, né? Então, o número 1 está vestido com a roupa cor azul, né? Número 1 Número 1 É tão fácil de aprender Fá, tchu, tchu, tcha, tcha, fa, tcha, tchu, tchu Esse é o número 1 Então, o nosso amiguinho número 1 veio aqui hoje, porque hoje a atividade é com ele, a atividade é dele, tá? E a professora agora vai explicar para você e a professora agora vai explicar para você a atividade do nosso amiguinho número 1 O que eu quero que você faça, tá bom? Espera aí, não sai daí não Esse aqui é o meu caderno, tá? Meu caderno que eu faço a atividade em casa e o seu está aí na sua casa com você Então, junto com seus pais, né? A sua mãe ou seu papai, alguém da sua família que vai estar lhe auxiliando, vai pegar o seu caderninho, né? E vai fazer no seu caderno o número 1 Olha ele aqui, o nosso amiguinho, deixou essa atividade para vocês Número 1, tá? Ai, professora, aqui ele não está de roupa Não, ele não está de roupa Sabe por quê? Porque eu fiz com a minha canetinha Assim como a mamãe vai fazer para você no seu caderno Com a canetinha dela ou com o pincel A mamãe vai copiar o número 1 no seu caderno, tá? Ai, oba, eu vou pintar Não, dessa vez você não vai pintar Eu vou colar o papel Também não A tia vai explicar, tá? Depois que a mamãe ou o papai fez o número 1 aí no seu caderninho bonitinho, já está pronto Então, eles vão me auxiliar Você vai pegar o giz de cera Qualquer cor O meu é lerante, né? Mas pode ser qualquer cor de giz de cera Aí, a mamãe vai pegar uma tesoura, né? Ou qualquer objeto que possa estar na fundo aqui o giz de cera Pode ser a régua, né? Tá? Ou a tesoura mesmo, tá? Mas tem que ser a mamãe Não pode ser você A mamãe vai auxiliar Ela vai fazer assim, ó Olha aí, ó Ela vai fazer assim Aí, quando ela está rapando assim o giz de cera, tirando Assim, ó Vai estar saindo esse pozinho do giz de cera, né? Vai estar saindo um cabo de pozinho A mamãe vai rapar assim no papel Ela vai cair bastante Quando já tiver bastante desse Desse pozinho aqui do giz de cera que a mamãe vai estar raspando Aí, ela vai pegar a cola e vai colocar para você aqui a cola, né? O número 1 Aí, é a sua vez agora de fazer Você vai pegar os pozinhos do giz de cera que caíam, que a mamãe rapou e estava no papelzinho E você vai colar bastante assim, vai em cima do número 1, tá? Os pozinhos da mamãe na pôr de giz de cera Pode ser de todas as cores Que aí vai ficar todo coloridinho Não tem problema, tá? E aí, vai ficar bonito o seu número 1, todo colorido, né? E não esqueçam de mandar a mamãe tirar foto Filmar, mandar para a escola Que nós vamos estar até aguardando essa atividade Nós queremos ver você fazendo essa atividade em casa, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje, tá? Número 1 Não esqueçam Que número é esse, crianças? Que número é esse, crianças? Muito bem Número 1, tá? Então, essa é a atividade de hoje, tá? Que a professora Janda veio aqui para passar para vocês, tá? E no retorno, vocês vão trazer tudo o que eles estão fazendo em casa E aqui nós vamos estar corrigidos juntinhos, tá, meus amores? Tá bom? Então, atividade de hoje, número 1 Não esqueçam, tá? Bem Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Quero dizer aqui para vocês que É um imenso prazer estar aqui, né? Fazendo essa aula para vocês E estou com muita saudade mesmo de vocês Veja a hora de ver esse rostinho lindo de vocês, tá? E não esqueçam, tá, crianças? Sempre lavar a mão com água, sabão, mochil Coloquem álcool gel Usem a mascarazinha de vocês, tá? Porque é muito importante para a nossa saúde, tá bom? Então, aqui fica o meu carinho, meu abraço, tá? Que o Papai do Céu aperçoe grandiosamente, né? A todos nós A toda a nossa família Nos cubra de bênção, proteção E no nível de todo o mal, né? Então Aqui fica o meu carinho E até a próxima aula, tá? Beijo, meus amores! Tchau, tchau, tchau!